Música Estamos aqui com uma das maiores escolinhas do futebol santo-inascense, que é o mijolo. O campeonato municipal de santo-inascense ainda acontece por causa dele, por causa da fábrica dele. Tem uns jogando com ele, tem outros jogando no 100%, tem outros jogando na Santa Maria, tem uns que vão estrear no próximo ano e tem outros que vão estrear daqui uns 4, 5 anos. Mijolo, boa noite. O Chaco 04 foi superado hoje, já vem com duas derrotas. O que você tem a dizer do jogo de hoje e dos próximos que virão aí do Chaco 04? O jogo de hoje que eu tenho a dizer para vocês é que nós temos que chegar mais com garra, porque os homens estão muito devagar para chegar no jogo. E aí se não botar mais velocidade, nós não temos condição de ganhar o jogo aqui dentro do campeonato. Então, eu tenho que dizer minhas palavras é essa. E velocidade, você com o Dejailton no banco, com o Ian no banco, com o Edivaldinho entrou hoje, foi uma opção sua, viu? Você acertou, está de parabéns, mudou a história do jogo. Vamos botar o Zama para jogar. Rapaz, nós vamos tentar no outro jogo para ver se ranteja o time para frente, porque se não botar para rantejar ele fica ruim. Aí falou conosco o treinador do Chaco 04, o mijolo.